Muito se fala do amor, mas pouco se faz para que esse construto seja efetivamente edificado. Sim, o amor é algo que se constrói, não vem pronto, embalado com plástico bolha, bula ou instruções, sequer manual. Também não possui dispositivos para atendimento a caprichos de gente mimada ou infantil que anseia se transpor para os castelos falseados de suas fantasias desencantadas. Amar é para gente corajosa e dói. Agradeça, portanto. A dor do amor é a dor do crescimento. Através desse processo, que não é um fenômeno contra ainda, podemos nos expandir e nos elevar à condição mais humana da nossa existência. Amor induz ao enfrentamento das limitações individuais pelo outro com a convicção de que esse especial motivo haverá de agregar vida e valor à sua experiência pessoal. Amor produz mais que hormônios, incita a idealização de propósitos que sejam maduros e ensaiados com recuos, saltos e alvoroços também. Amor é a inspiração, é humildade, é devassidão, é simplicidade e é compaixão. O amor precisa tirar a roupa das conveniências e do orgulho. Há que se despira a alma mostrando os fundos do feio e do ridículo que resguardamos ou exaltamos em nós. Amor é paradoxo, desavergonhado e leal, não dimensionado e real, é presença e saudade, congruência e maldade. Amor é teste de fogo, de fé, de fineza. Amor é incêndio e tempestade, furacão, serenidade, é escolha e enfrentamento. É uma linda batalha de quem duela consigo para se render ao propósito da guerrilha contra o desamar. Amor é ideação, é planejamento, é estruturação, é desprendimento. Um projeto sempre inacabado. Requer investimentos contínuos e maturidade, benevolência, cumplicidade e muita prudência, honestidade e consciência de que esta base se fundamenta no respeito, admiração, alinhamento e bom coração ou ternura. Ademais, as paixões, sobressaltos, êxtase e desiderato haverão de compor o consequente arsenal de quem soube erguer sonhos no mais seguro e caloroso aconchego que poderá se tornar o seu definitivo lar. Apesar dos efeitos colaterais, o amor ainda é o melhor remédio, acredite. Apesar dos efeitos colaterais, o amor ainda é o melhor remédio, acredite.